Olha, nós demos a imagem de um cara que eu não sei se foi mais corajoso ou se deu mais sorte. Tem a matéria que chegou, ficou pronta agora, a gente já tinha imagem. O sujeito que vai, tenta roubar a moto dele, mas ele volta e derruba o criminoso três vezes da moto. Sorte que o cara não estava armado. Então, eu não sei se é mais sorte ou coragem do cidadão. Vamos ver aí a tentativa de roubo de moto, parece até filme do Charlie Chaplin. Vamos ver na tela da Band. Como de costume, a dupla de moto fecha a passagem da vítima em outra motocicleta. O garupa desce, mexe no painel da moto da vítima e arranca o homem de cima do banco. O comparsa também desembarca e aparenta gritar com a vítima enquanto o garupa tira o capacete do homem, o revista e pega o celular do bolso. O assaltante parece pedir a senha do aparelho e sobe na moto da vítima. Ao perceber que a dupla não está armada, a vítima reage e derruba a moto. O homem corre até a esquina, grita por socorro, volta mancando e quando percebe que o bandido conseguiu erguer a moto, parte novamente para cima dele. Ele derruba a moto. O outro ladrão pede ajuda para o comparsa para erguer a moto da vítima. Mas ao tentar dar a partida pela terceira vez, o homem reage. A dupla desiste. O garupa volta para a moto do comparsa e os dois fogem. Repare que a dupla já vinha seguindo a vítima antes de abordá-la. E na fuga passaram pelo homem e aceleraram para a mesma direção da qual vieram. Dá para ver que o entregador de moto pega a encomenda e sai correndo. Outro homem caminha pela calçada e aparenta não se preocupar. A ação aconteceu na Vila Santa Catarina, na zona sul de São Paulo. Os criminosos abordaram a vítima bem aqui na frente deste paredão. E encurralaram o rapaz com a moto e depois ele saiu da moto, foi até ali à esquina, cerca de 15 metros daqui, foi e voltou algumas vezes. O que o chamou a atenção mesmo da nossa equipe foi que aqui, quase todas as casas, tem câmeras de segurança. O que o chamou a atenção mesmo da nossa equipe foi que aqui, quase todas as casas, tem câmeras de segurança.